MÚSICA Bom, como no momento que eu tô gravando esse vídeo Eu não tenho como tirar as medidas da Maria Antônia Porque ela não está aqui Eu vou usar uma peça, eu acho que fica mais fácil Se você quiser tirar as medidas do corpo da criança Fica muito fácil também Mas se você for trabalhar com cliente Enfim, quiser ter um pouco mais de liberdade Você pede uma peça da criança que fique De acordo com o tamanho que a pessoa quer E aí você pega as medidas da roupa Eu acho que fica mais fácil quando trabalha com bebezinho de colo Então as medidas que eu vou precisar É aqui a circunferência, eu vou fechar Porque é a medida com a peça fechada Senão ela vai expandir muito E aí eu vou pegar aqui a medida do busto Sem esticar, tá? Porque aqui também é malha Então eu vou colocar aqui a medida Deu 27, vou pegar metade Porque ali a frente tá aberta Eu tenho aqui 13,5 Então eu vou colocar aqui essa medida que vai ser a quarta parte do busto E a altura da peça Como eu vou fazer em duas cores Eu também vou fazer esse esquema aqui, tá? De duas cores Vou pegar aqui do ponto mais alto do ombro Vou descer a fita Vou colocar só um dedinho a mais assim, maiorzinho Vou colocar um pouquinho maior só Vou colocar 16, aqui eu tenho 12 Mas aí você define a medida, tá? Que você quer Vou colocar aqui Então aqui eu tenho a parte superior do vestido A gente vai definir aqui a altura do decote Aqui eu tenho um decote muito fechado Eu não gosto dessa coisa muito alta Acho que incomoda, sei lá Vou botar o mais baixo aqui Vou colocar 8cm Aqui de queda de decote E vou entrar 7 Então vou entrar 6 Aqui eu tenho um ombro de 5cm Sempre aqui da parte pescoço Porque pro ombro a gente sempre tem uma leve queda Então aqui eu tenho 9cm de cava Vou botar um pouquinho mais Vou botar 10 10 de cava E 5 aqui no ombro Vou dar uma queda de 1cm apenas, tá gente? Porque aqui é roupa de bebê A gente não pode exagerar A queda como a gente faz no modelo pra adulto Então é só pra não ficar aquele fofo no ombro E aí a gente vem aqui fazendo a curva da cava É tão curtinho que dá pra fazer até a mão Aqui eu já vou definir o meu decote de trás E deixar ele só um pouquinho mais alto Sem precisar fazer outra modelagem Acho que não tem necessidade E aí vai ficar assim Sem cintura marcada Sem nada disso, tá? Então aqui eu tenho centro, frente Dobra do tecido Centro, costas Eu vou botar um abotoamento atrás, tá? Aí eu vou botar aqui um transpasse De 2cm Então na hora que eu for cortar a parte de trás Eu vou aumentar 2cm aqui na parte do centro Pra fazer justamente isso daqui, olha Esse transpassezinho aqui Tá? A mais Pra poder a gente conseguir fechar E pra frente Eu vou cortar uma vez na dobra do tecido E pra trás eu vou cortar duas vezes separado Pra parte de trás você pode fazer uma saia godê Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês verem o passo a passo de uma saia godê Mas aqui é bem mais fácil Fica um efeito bem bonito também, tá vendo? É um retângulo Então eu vou pegar um retângulo bem grandão Na largura do próprio tecido E só vou franzir na parte de cima Faz isso aqui que vai ser o nosso molde Na saia a única coisa que a gente vai definir Vai ser o comprimento Vou usar aqui duas malhas Aqui eu tenho a Energi Tem bastante elasticidade Então pra uma peça que vai esticar bastante Pra entrar e pra sair Mas você pode usar outras malhas Que eu vou deixar linkado aqui abaixo na descrição O link do post no blog Com várias opções de malhas Que você pode substituir Essa aqui é muito usada pra peças fitness E aqui eu vou usar uma elanca Vou fazer aqui o corte Na parte de cima no amarelo Então vou cortar aqui de acordo com as indicações da modelagem Olha, cortei também três tiras Pra poder fazer o acabamento Do decote e das duas cavas Tá? No próprio sentido do fio mesmo Que tava cortando a peça Aqui eu tenho a minha elanca Vou usar toda a largura Como eu falei do tecido E vou definir só O comprimento da saia Aqui eu coloquei 25 Mas ainda vou ver se vai ficar muito grande Enfim Na hora da prova, tá? Pronto Então aqui tá a minha saia Com a largura Aqui do meu tecido Vamos começar a fazer a montagem Aqui na saia Eu vou franzir Você pode franzir Usando a máquina reta Vou colocar aqui na descrição Um tutorial de como você pode franzir Com elastex Com elástico Ou então você pode passar Uma costura reta bem larga Puxar franzindo a mão Eu tenho A parte de cima do vestido Parte da frente Vou colocar direito com direito Com a parte de trás Vou fechar aqui, ó Ombros e laterais Aqui eu vou primeiro colocar o acabamento Tá? Na parte superior Nas duas cavas O comecinho eu deixei aberto Pra poder finalizar o acabamento Ó, vou primeiro dobrar assim A pontinha E depois eu vou dobrar avesso com avesso Pra poder ficar aqui o acabamento certinho Vou casar aqui no decote de trás Aqui, nesse centrinho Eu vou dobrar 2cm Lembra que a gente deixou 2cm a mais? Vai ser o nosso transpasse Pra poder colocar os botõezinhos Então, vou casar tudo isso aqui E vou alfinetar Na hora da costura Eu vou dando leves puxadinhas, tá? Pra poder ficar bem ajustadinho E no final eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado Quando chegar aqui no finalzinho Vou dobrar 2cm Pro avesso Vou dobrar essa pontinha E depois dobrar avesso com avesso E finalizar aqui Aí aqui no finalzinho eu fico assim, olha O decote de trás Com o acabamento feito Aqui E a viradinha aqui do nosso transpasse Nas cavas A gente não vai fazer nada de muito diferente Avesso com avesso da tira de acabamento Vou começar em uma das cavas Por isso que eu deixei essa abertura aqui no início Vou contornar no overlock Chegar aqui no finalzinho Eu vou virar direito com direito E fechar essa abertura que ficou Então eu finalizei a parte superior Ó, aqui tá o acabamento da cava No overlock Fica muito mais fácil do que fazer na galoneira Ou viés E fica um acabamento super profissional Se for pra você fazer Pra não vender Você pode fazer no zigue-zague também, tá? Mas se for comercializar Tem que ser no overlock mesmo Não tem jeito Vou marcar aqui o centro da frente Pra poder centralizar aqui na saia Agora é hora de eu ajustar esse tamanho aqui De repente Provavelmente ficou bem grandão Pelo que eu tô vendo aqui Então eu vou pegar esse meinho aqui Vou abrir aqui bem no centro E vou colocar aqui, ó Direito com direito Aqui como é pra um bebê de 8 meses Que é a Maria Antônia A largura total do tecido ficou grande Tá vendo, ó Foi meio exagerado Aqui embaixo eu também tenho que dobrar, tá? Mas pra um bebezinho maior Já um ano e pouquinho Vai dar pra utilizar toda a largura sim Então se você for fazer de 8 meses pra baixo Você pode descontar aí Cerca de 10cm da largura do total do tecido Agora sim eu vou passar aqui, ó Uma costura pra unir A parte da saia com a parte superior Vou fechar direito com direito da saia Mas eu vou deixar Dois dedinhos aqui em cima Pra poder abrir junto com a blusa Aqui no centro costas, ó Fechei E aqui na aberturinha da parte superior Eu já passei um chuleado Que é esse acabamento aqui na beiradinha Feito isso, agora sim A gente vai passar uma costura pra prender Mas aqui no final Mesmo a quantidade que eu dobrei aqui Na parte de cima da blusa Eu vou dobrar também Nessa aberturinha da saia, tá? Porque aí no lado direito vai ficar virado Dobradinho aqui Aqui do outro lado Aqui o finalzinho Parte das costas que a gente dobrou Lá em cima no decote Tem que dobrar também aqui no finalzinho E aqui na parte da saia Eu também vou dobrar Tá? Pra fora Pra fora E aqui a gente alfineta E eu vou passar uma costura Em todo o redor da peça Na costura Vou revirar minha peça A gente vai ver como ficou esses acabamentos Ó O mais importante aqui atrás Perfeito, tá vendo? Bom, como eu tenho a galoneira Eu vou fazer pra poder ficar um acabamento profissional Se você não tiver Eu sugiro que você nem faça a bainha Aqui eu tenho Um petzinho Da Inove Apliques Que eu tenho há muito tempo E aí a gente coloca no vapor Vou colocar um paninho úmido Por cima E botar o ferro bem quente Pra poder colar esse aplique aqui Tá aqui a bainha Na galoneira você tem esse acabamento profissional E que mantém a elasticidade da malha E aqui a aplicação Fofa Que casou super bem aqui com o nosso tema de hoje Na parte de trás a gente vai colocar botão de pressão Eu vou usar esse modelo aqui Que é o único que eu tenho pra roupinha de bebê Mas aí você vai comprar o botão De acordo com a matriz que você quer E cada uma tem uma forma de aplicar diferente Vou usar o balancinho Você pode usar um alicate de pressão E aí eu vou colocar um botão aqui Vou furar E outro mais aqui embaixo Pra esse modelo aqui eu tenho essa base Vai aqui embaixo Tenho aqui o macho e a fêmea E aí eu vou aplicar aqui de acordo com O modelo do meu botão A parte que vai ficar pra cima Eu vou colocar esse aqui que é o pino Esse aqui eu vou encaixar E vou prensar Do outro lado eu vou trocar a matriz E vou colocar o que tem a abertura menorzinha Porque esse modelo é assim, né? Tem outros modelos também Encaixo Prendo aqui em cima Mas o pininho Que é essa peça aqui Vai em todos Agora eu vou mirar aqui certinho Vou marcar aqui do outro lado Tenho um aqui Aí eu só tenho que tomar cuidado Pra não colocar essas duas peças aqui pra cima Então se essa parte aqui vai ficar pra cima Agora o meu pininho aqui vai embaixo Eu acho que eu vou ter que colocar um aqui em cima também Olha Ó, pra faixa do cabelo eu cortei duas tiras 20cm por 11cm de altura Primeira coisa que a gente vai fazer É juntar aqui, ó Direito com direito Ó, fechei um dos lados Vou abrir Dobrar direito com direito Vou fechar Mas eu vou deixar o meinho aberto Por aqui a gente vai revirar Só esse lado aqui Um dos lados só E aí eu já vou passar direto pra dentro desse aqui Pra poder a gente fechar essa parte menor Mas embutir a costura Então ao invés de eu revirar a peça toda Eu só reviro um lado E enfio uma dentro da outra Porque a gente vai ter direito com direito Aqui a gente tem direito com direito Consegue alinhar aqui as costuras Se você quiser colocar elástico Essa é a hora De você pegar uma tira de elástico Prender aqui E prender aqui Fechei a lateral Aí por essa aberturinha aqui A gente vai voltar com a peça, ó Prontinho Aí a costura tá embutida Esse meinho aqui Não tem problema ele ficar aberto Porque a gente vai fazer um acabamento agora Aqui, gente Pro lacinho que a gente vai fazer o acabamento Eu cortei duas tiras Na dobra do tecido de Ó, de 13cm Por 6, 6,5, 7cm Mas aí eu vou dobrar no meio de novo E vou fazer assim, ó Eu vou vir afinando isso aqui Eu posso fazer isso direto na máquina Mas eu posso cortar minha peça assim também, ó Pra ela ficar assim Com as duas pontinhas fininhas Então eu dobro tudo E mais ou menos do meio pra cima Eu começo a fazer uma ponta E aí eu vou colocar direito com direito Vou fechar o contorno E deixar uma abertura pra gente revirar Peça costurada O meio ficou aberto A gente vai puxar E aí com a tesoura a gente acerta as pontas Aí aqui nessa aberturinha Você pode fechar com zigue-zague Com pontinho à mão Com cola pano Enfim Você pode fazer o acabamento que você quiser aqui É só vir com o lacinho Botei por baixo E vou dar um nozinho aqui Que vai esconder completamente a abertura E aqui então, gente Tá completo O kitzinho Copa do Mundo infantil O kitzinho Copa do Mundo infantil E aí com o lacinho Pra cima, rapaziada! Pra cima, rapaziada!